Galera, estamos presos. No episódio passado, eu e a Mooncase que eu não preso no buraco, porque a Mooncase fez besteira, desceu aqui no buraco e fez coisa errada. Pera aí! Você acha que eu não conheço o meu buraco, velho? Não, pera aí, porque tem uns bichos aqui fora, né? Não, mas o meu buraco aqui é seguro. É, vai lá, vai lá, vai lá, por favor, por favor. Mas tá seguro, é só jogar esse zumbi fora aqui, ó. Pronto. Eita, bicho. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ai, mas o Alvinho tá vindo, relaxa, entra aqui que a gente vai esperar ele. Vai, vai, vai. Vamos esperar ele aqui, que ele vai vir. Eu tenho certeza que ele vai vir, velho. Ele vai vir, você falou que ele vinha. Eu não chamei. Vai, então quem vai resgatar a gente, velho? Eu mesmo, né, Marluíza? Vixe, Maria. Tem que ser eu, né? Se eu depender de tu. Oh, mas olha as coisas que eu descobri aqui. Ô, João, tu não ia me resgatar? João? Vem pra aí. João, tu ia me resgatar, não ia? Cadê meus itens? Tá ali, eu fechei, porque tinha uma perda no William. Tá ali, ó. Ei, mas tu não ia matar o William, não? Eu? Faltando dois? Pera aí. Ajuda o teu amigo aqui. Ajuda o teu amigo aqui. Matei. Ah, pronto. Eu que matei, eu tava batendo nele. Oxi. Oxi, eu que matei. Oxi. Oxi. Quanto ideia aí, quanto ideia, boy. Tu tá descendo pra quê? Olha os bichos ali embaixo. Já que a gente já tá na merda, o que custa descer um pouco mais? Não, vamos subir, pegar comida, fazer armadura, sabe? Uma roupinha legal e descer. Você acha que não seria bom dar uma... Meu Deus, que eu ia matar. Ok, ok, ok. Eu avisei, eu avisei, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Seguinte, o plano é subir, meu Case. O plano é subir, beleza? Ok, vai na frente. Eu? Eu não tenho comida, eu não posso correr. Eu tô vindo, tá, eu tenho comida, eu tenho que esquentar, mas vamos, vamos, vamos na fé. Ó, azarinha, eu não tô batendo, dá pra subir, dá pra subir. Planei aqui, é aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não vi que era ali. Não era tu conhecer a caverna, né? Tu conhecer a caverna. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Sobe rápido, sobe rápido. Não sei pra onde que eu tava indo. Oxi, isso aqui. Olha o outro lado. É o outro lado, é o outro lado. Ih, rapaz, quem foi... Ih, rapaz, o que que rolou aqui? Ih, cavou reto aqui, hein? Acho que foi tu, né, mano? Eu, cavou reto? João, isso foi tu, cavou rápido pra chegar lá, com certeza. Pega a gravação, editor. Mas foi pra te salvar. Mas foi você. Sim, e pra te salvar, que tava presa, sofrendo, gritando, chorando, lacrimejando. Mas aí, em minha defesa, eu tô sempre gritando, chorando, lacrimejando. Não tá. Sim, todo dia, toda hora. Não tá, não tá, não tá. Agora não tá. Tô. Agora não tá. Tô. Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Tô. E o Caminho, o Caminho? E cadê aquela vaquinha pra eu poder ordenhar? É, metade morreu, lembra, não? Quero ordenhar ela. Se pá, tem uma lá em cima. Pô, João, por que a gente tá enterrado, velho? Por quê? Não sei, não sei. O que tá acontecendo, velho? Que a gente tá enterrado? Eu tô indo pra cima. É, é só terrado, munkay, só terrado. Pega um baú aí. Não, essa aí, essa aí é minha, é, esse daí é minha série. Não, aqui eu copiei. Achei, 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 achei. Ah, não, mentira. Achei a escada. Ah, é que eu vou reto pra cima. Não, mas não precisa. Ah, sim, mas eu tô num buraco. Eu ir pra aí vai demorar muito. Não sei se vai ser mais rápido. Tu ir pra onde a munkay está ou subir por aqui? Ah, eu subi por aqui. Achei, subi. Ah, não, tu vai ficar... Ó, ó, eu nem olhei pra cima, mas eu sei que foi. Eu nem olhei. Mas o texto sabe mesmo? Sim, porque, ó, eu já cavei pro lado, porque eu sabia que era tu. Ó, ó, ó. Ela acha que eu não conheço. Que mito. Tá, tá. Tá, tá, a gente... É, o munkay, sim. Vambora. Ó, vai. Tá de dia, que dia bom. Que dia bom, né? Porque quando foi de noite, o que tu fez? O que tu fez? O que tu fez? Eu não fiz nada. O problema é que o seu servidor é lagado. Ah, beleza. Eu vou botar com o servidor. Dá, tranquilo, tranquilo. Gente, mas alguns animais sobreviveram. Sim, sim. Não vou se não. É, sobrou uma vaquinha. Eu vim uma vaquinha ali viva também. Já ordenhei, já. Porra? Aqui ele pegou tudo isso, né? Perdeu fornalha, perdeu tudo, né? Mas aí a gente conquista. Tô fazendo comida aqui, ó. Tá tendo comida esquentando ali. Vamos limpar essa área aqui. Mas você vai fazer comida? É só a gente vai pegar sopinha, ó. Eu vou esquentar. Eu, eu, eu... Tô esquentando? Eu vou esquentar. Vamos ser vegani. Vamos tomar leite de vaca. Ih, sem sopar de cogumelo. Gente, mas como é que sai cogumelo de uma vaca? É. Gente. Fica o pensamento aí, né? Pois é. Se isso é bom ou não, eu não sei. Mas vamos pegar... Vamos limpar essa área aqui. Pega a madeira, vai. Trabalha um pouquinho aqui, vai. Eu tô ajeitando aqui só as bagunças. E bagunça? É. O que é que eu fiz de bagunça aqui? Você deixou aqui no meio do nada as coisas. Tô botando aqui no cantinho. Mano, vamos topar esse buraco também, por favor? Vamos melhorar isso aqui, sabe? Essa região. Que trafoga? 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 Que trafoga é esse, cara? Que trafoga? Não entendi, não. Oxi. Não atua assim na minha carteira? É. Carteira suja. Ah, meu. Que isso, meu. O cara me trava pra trabalhar, velho. Ah, vai. Trabalha aí, vai. Eu não fico trabalhar. Eu tava recebendo. Aqui tá... Vai trabalhando aí, ó. O cara me trava pra trabalhar, velho. Aqui é a amizade, meu irmão. O que é o grande da nossa... O que é o meu coração hoje? Ah. Tô fazendo aqui a decoração. Ah, começou já. Começou. Ah. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Se não, esse ano, vai ganhar cal, né? Chama cal, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo aí, ó. Já tô vendo quem tem a informação, ó. Vai ter cal, não quer dizer? Vai ter cal. Tá até bonito, tá? Tá até bonito, não tá? Eu vou olhar isso aí. Eu vou tirar uma terra aqui que tu tá precisando pra tapar. Mano, tu tapa. Por que tu não tapa? Porque eu tô decorando. Oxi, tu tá decorando. Tu tirou foto e decora. Não, velho. Eu tô decorando aqui, fazendo um negócio bonito aqui, ó. Eu não entendi a piada da decorar. Ah, porque eu não achei tão engraçado. Ah, tá. Beleza. Pronto, a base ficou bonita. Em sentido de, tipo, derrubei uma árvore. Que base ficou bonita? A base é aqui. Acabei de elaborar. Eu tô tirando uma árvore agora, calma. Ah, tá. Tô limpando aqui, pelo menos uma árvore eu tirei. Fiz meu trabalho por hoje. Agora eu, tu e essa galinha. Essa galinha não vai durar. Vai, porque a gente tem que fazer uma fazenda. Não, primeiro a gente tem que fazer, sabe o que é? Tocha. Eu tenho. Então faz. Então coloca no chão. Um monte. Porque a noite que aconteceu, moquês, lembra pra mim? Que tragédia. Explodiu. A gente tentando salvar todos os bobos possíveis. Tipo, tá, salva ali, vai lá, moça, salva ali. Não deu. Foi uma tragédia. É, moça. É, moça. Foi difícil. Foi uma coisa ruim. Foi difícil a noite, né? Foi mesmo. Dombro quantos animais? Poucos. Mas temos. Por quê, né? Mas temos alguns. Tem duas vacas? Ou não, só tem uma? Aqui tem uma cocovaca. Tem outra aí perto, moça? Não sei. Não tem, né? Não tem, moça. Não tem. Tá. Pra quem não sabe como você é sério, galera, eu vou explicar de novo. Quanto mais progredente a gente consegue... Eita. Mun. Que essa altura é essa, moquês? É meio... Bloco? O quê? Aumenta o teto aí, por favor. Vé, não estamos com o horário. Olha só os pondo. Caraca, tu foi visionária. Mas aumenta o teto aí, na moral. Vé, eu acabei... É quase três segundos aumentar esse teto. Minha picareta, eu não tenho mais. Tu não tem mais o quê? Eu tô escutando uma lava bem aqui, ó. Lava? Ah, não. Começou. Mun, que esse... A perceptiva. A topeira. Não, munquês é médium. Ela sente as criaturas... Não, é sério. Tem uma lava bem embaixo da nossa casa. Eu não vou conseguir viver aí, Ju. Não vai dar pra viver aí, Ju. Não, que não vai dar pra viver no munquês. Não tem lava aqui embaixo, não, munquês. Eu tô escutando... Tu tá escutando... Esse é tu com fome, mulher. Vai, padre da casa. Come um ensopado aí. Come um ensopado. Come um ensopado. Se eu cavar aqui e achar uma lava. É. Uma hora, tu vai com a da camada 10. Não, ela tá bem aqui. Você tem direito a... 10 cavados pra baixo. Beleza. Uma. Duas. Ok, cheio. Parabéns. Ganhou nada. Caramba. Olha o rio de lava que tem aqui. Sim, mas tá tudo bem. Ai, não vou, não vou. Olha, o meu coração do mal falou pra... Vai, Ju. Vai. Vai, é só um empurrãozinho, Ju. Não. Vai, Ju. Porque tá fazendo o quê? Ali, pode ser... Sabe o quê? Ah. Um covilho secreto pra matar pessoas do mal. Qualquer pessoa que a gente convidar pra essa série... A primeira coisa... Não que a gente vai convidar alguém porque a gente não tem muitos amigos. Mas quando a gente chamar qualquer pessoa, a primeira coisa que a gente pode fazer é jogar nesse rio de lava. E tu acha que ela vai cair? Ah, mas a gente fala que é pra purificar, senão não pode participar, né? Purificar? É, véi. Vamos fazer isso aqui. Esse é tua desculpa. Ser maligno, vamos ser malignos. Ó, vou falar a ideia aqui. Tem ferro? Não. Tem. Bota na fauna ali. Ah, é como ela não. Ah, ok. Dois. A gente precisa de dois só. Fazer uma tesoura pra pegar a ovelha. Pra daí a gente pegar o quê? Lã. Com a lã fazer uma cama. Eu não escovi o secreto. Tá lá. Não pode comentar muito dele também não, né? É, ele é secreto. É verdade. Se tu comenta isso aí... É verdade. Tem razão. A galera fica sabendo, aí fica um climão aqui... Aí vai deixar de ser secreto. Tem razão. É, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não, três. Tesoura. Pronto, fiz uma tesoura. Cadê a vaca? Que vaca? A ovelha? Confuso hoje, hein? Oxe, amigo. Pronto, peguei. A gente precisa de camas. Por quê? Porque a gente perdeu a nossa antiga, né? Não sei se você lembra por que aconteceu. O que aconteceu e tal. Eu lembro. Era a cama de casal. Não. Era duas camas de solteiro. Não, era a cama de casal, eu lembro. Não, não, não. Eu lembro muito bem. Tu tá confundindo, tu tá confundindo. Enfim. Não, era a cama de casal. Não. Ó, tô fazendo aqui a cama, tá? Pra gente dormir, porque senão vai spawnar aquele... Ih, aqui deu ruim. Até que eu errei o crafting, mas tudo bem. Pronto, fiz a cama aqui. Vamos dormir, senão vai aparecer os phantom lá. E vai ser loucura pra gente matar um deles. Dormi aí. Pera aí. Dormi aí. Organiza amanhã a casa. Que pressa é essa? Vé, calma aí. Tô dando de casa agora. O que você tá rindo? Ah, não. Sai daqui. Não, pega na minha mão aqui. Não, não, não. Eu não. Eu dou uma abraçada só. Ó, vaca olhando, vaca olhando. E não, conte pra Amanda. O que é isso? Bati na ela, Ju. Não quer? Não, não, não. Deixa a Amanda quieta. Aqui eu botei um baú pra dar os itens que são bobos, tá? Olha, se quiser botar uns itens aí, ó. Que tu não vai usar. É um belíssimo. Tipo, não tem muito item bom aí, né? Tá, e o objetivo da série, galera, é pegar o progresso. Quanto mais progresso a gente tiver, mais essa barreira aqui. A gente pegou um total de zero até agora. Ah, é verdade. Até agora foi zero. Mas tem os progresso que a gente pode pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Sobreviveu a queda, a uma queda do ponto mais alto do mundo. Ah, ainda não. Dá, pô. Tem que subir a 125. Eu te encorajo, eu te encorajo, eu te encorajo. Não vou, não. Tem mais fácil, tem mais fácil, calma. Enche o balto com lava, Mu. Dois ferros. Três ferros. Tem lava embaixo da cama. Sim. Da casa. Sim, e ferro? Não tem. Não tem, a gente tem que pegar ferro. O fatores do quê? A gente botamos a estaca zero. Não, a gente está com a base agora. Tem uma casa. Vai lá procurar ferro enquanto eu tapo esse chão aqui. Que chão? Um buraco que tem em nossa casa gigante. Oxe, quase não reparei. Nossa. Depois fica com a entradinha aí, não sabe por quê. Não, parei. Que aí? Não, não, parei, parei. Como? Fala, bode. Brode. Tu desceu como isso aqui? Esse buraco? Cavando. Ah, tá. Tem outro caminho aqui, tá. Nossa, porque tem um buraco ali que ia morrer reto. Assim, em todo lugar eu cavei, né? Tem ferro na faunada não, né? Tu olhou já, né? Já olhei, não tem. Tem essa cara que já deve ter olhado. Eu estou procurando. Fica em paz. Bom, a gente vai voltar pro lugar que a gente tava, né? Relaxa, brother. Eu estou cavando. Mas lá... Hum... Tem que cavar que nem gente mesmo. Tipo, gente normal assim, quebrando pro lado e tal. A gente fez isso da última vez. Deu certo? Não lembro. Acho que não. Tem que cavar dois pro lado, dois pro outro, sabe? Tu não manja não dessa parada não? Os próprios faz isso aí, tá ligado? Eles cavam dois pro lado, dois pro outro e vai afastando. Ok, 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 contigo. Pressão, pressão, ó. Aí tu cava dois pra cá, ó. Ué, de ferro. Aí tu cava pra cá. Eu cava pra cá agora, tá vendo? Não sei não, viu, João? Então, foi o seguinte. Tu cava aí nessa linha reta, eu cava nessa linha reta, entendeu? Eu não sei não sobre isso. Não, não. Confia, confia, confia. Não sei não, velho. Confia num cara que tem conhecimento aqui de Minecraft. Confia, confia. Tu vai cavar nessa direção. Eu sei mesmo. Tu acabou de real crafting, que eu ouvi tu falando que errou da cama. Que, 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 que é real crafting? Tu. Eu não falei nada. Tu tá cavando aí? Não, eu tô olhando pra tu cavando. Ah, tá, eu tava pegando um cavão, tá. É bom pegar um cavão, né? É, porque... Agora tu saiu do teu lugar pra cavar um cavão e voltar. Não, não é porque eu fui te ajudar, né? Ó, ali eu já terminei naquele lado lá. Agora tu deveria chegar até a ponta. Mas por que tu terminou? É porque eu cheguei na barreira. Ah, é verdade. Ah, em barreira, né, João? É, é verdade. É o objetivo da série. É, Mara. Eu acho que a gente devia voltar pra aquela caverna. E o ferro? É três ferros. Não tô menino. Aquela caverna lá, sabe? Que a gente tá... Aquela lá? Aquela que... Aquela que... Aqui também deu o máximo. Provavelmente a gente tem que voltar pra ela. Só que eu não sei como voltar pra ela, tu sabe? Sei. Comigo. Tá onde? Tô cavando. Mas tu... Então tinha combinado que tu ia me seguir? Tinha? Não, assim. Eu não sei pra eu voltar pra ela, tu sabe? Porque eu achei algo muito... Achei aqui, eu sei. Nossa senhora. Me lasquei! Nossa senhora. Nossa senhora. Como é que foi, Vum, achar a caverna aí? Tô mal, véi. Dá TP em mim aqui. Já não perdi todos os meus itens. Não, perdi eu não. Não consigo dar TP não, véi. Dá tu aí. Não, quando tu recobrar eu tô consciente. Dá TP tu aí. Pronto, tu tá aqui já. Pronto. Fica aí. Eu tô recuperando minha consciência. É, recupera aí. Acabou de perder aqui já. Voltei. Meus itens sumiram mesmo? Estão lá embaixo. Não sumiram. Eu tenho que explodir. Não, explodiu não. Explodiu. Explodiu não, que eu vi os itens pulando. Tô olhando, véi. Não tá aqui não. Tentei não. Tá lá sim. Tá lá que eu vi? O meu tá lá? Aí ajuda, buquese! Pera, agora explodiu. Foi boa a queda aí. O Júcio tá matando os acholotes, cara. É o segundo que você mata. Eu tô ligando pra ex-saloto, buquese. Eu tô ligando pra ex-saloto. Eu quero ver aqui. Eu quero ver com ex-saloto. Eu tô ficando maluco. Eu tô ficando maluco. Desce. Não, desce não. Fica aí em cima. Eu não tenho picareta. Pra que que eu vou aí? Como é que tu ir? Eu vou descer. Eu vou pegar meus itens. Eu vou me estabelecer ali embaixo. Fica aí. Tu é meu checkpoint. Tu tem item aí. Meu item tá aqui embaixo. Meu item tá aqui embaixo. Depois dessa esposa. Ainda tem item. Tem, os creepers explodirão. E o meu? Tá aí também? Tá. Onde tu tá indo? Não, não. Pera. Eu tenho um machado aqui. Eu peguei um monte de item. E a picareta tá contigo? Tá, eu tenho carne de porco aqui. A carne de porco eu não tinha. Essa carne era minha. É, era. Porque agora eu comi. E tu comeu, né? Ah, tá bom. Não, mas tem... Tem... Não, mas tem... Não, mas tem tocha. Ilumina a situação. Que tocha? Acabou. Eu tinha 30. Ah, amigo. O creeper fez burro com elas. Vai, vai na danãe, vai na danãe. Vai, se esforça um pouquinho aí. Meu amigo, poderia me dar uma picareta. Eu não tenho. Eu tenho... Mara, Mara, pressão, pressão. Eu tô com quatro madeiras. Ah, coitado. A Xolora tá preso. Vou soltar ele. Aí solta a creeper. Ai! Eu caí porque... Calma. É o seguinte, a gente tem quatro madeiras. Dá pra fazer o quê? Um crafting table, mas dá pra fazer stick. E tem ferro aqui! Tu tem... Tu tem madeira? Tem pedra. Eu quero madeira, mano. Eu preciso... Ó, a gente só precisa de... Ah, eu tenho duas placas. Não sei o quê, eu tenho duas placas. Porque tu virou richado só agora, vai? Bota na... É, eu tenho duas placas aqui. Mano, é o seguinte, pressão. Ih, calma aí. Piada do QSMP? Relaxa, amigo. Vai viralizar. Eu tenho fé. Vamos. O que é isso? João, me ajuda. Ficou maluco do nada. O que é isso? Fica jogando aí. Fica voltando a jogar. Ô, pera aí. Tem um craft table aqui em cima. Vou pegar lá pra você. Serve? Serve! Calma aí. Vou lá pegar. Conhece que é o craft table aí. Tu vai ficar bem, tá ligado? Beleza, pera aí que eu pego. Ah, não. Tu tapou tudo cavando pra cima aquela hora. Ah, agora foi minha. Foi. Oxi. Tu o primeiro caiu aqui. Não, não. Na primeira vez que a gente tava subindo dessa câmera. Primeira vez? Você cavou tudo pra cima e tapou tudo pra cima. E tu não fez outro caminho? Fiz. Então, cadê ele? É meio complicado ele. É, tua memória, né? Ainda tua memória é boa. Pronto, aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Tomei. Aqui, achei a craft table. Pronto. Tô indo. Não, não. Fica aí, fica aí. E agora eu vou fazer aqui. Pronto. Fiz a ferramenta aqui, ó. E a minha? Calma, calma. Tu quer o quê? Tu quer o quê? Picareta. De quê? Pedra? Ferro. Todo mundo quer alguma coisa na vida, amor. Toma isso. Então, eu vou lá pegar o ferro. Não tô passando. Tem uma lá, fica a gente quebrada. Eu tô machada. Eu tenho o quê? Peguei aqui, ó. Um ferro. Boa. Parabéns, viu? Mas só foi um mesmo. E pra que a gente quer esse ferro mesmo? Mum, foca, foca. A gente quer esse ferro pra fazer um balde lava. E onde é que tem lava? Embaixo da casa. Exatamente, olha aí. Não, mas tem aqui do lado também. Aqui do lado é muito grande. Ixi, nasceu outro bicho. Ai, sai, sai. Nasceu, nasceu, ele nasceu. Não, não faz essa piada não. Ó, fica quieto. O quê? Ai, isso que nasceu mesmo. Pra mim falando de um bicho. Tô falando, velho. Tô falando. Ah, calma, calma. Tu não me ouve, não, é? Calma, calma, calma. Eu tô baixando, mas tu tá quebrando. Tu tocou ele aqui no buraco. Ah, eu traquei contigo, traquei contigo, traquei contigo. Tu tapou o bicho comigo aqui dentro. Tu matou ele? Não, eu tapei agora. Eu tô com treta, eu tô com dois corações e meio. Com a coisa eu vou aqui. Eu não tenho espada, não tem como eu brigar. É que só ela dá comida? É que só ela tem de fome. Não, não enche. Já achou ela não droga comida. Eu acho que droga o peixinho. Droga o peixinho aqui, Nione. Ele não droga comida, João. Ele droga, ele droga. Tá aí aqui, ó. Estou de pé. Puxa, desce. Bom, vou embora, João. Nesse momento é que vou embora. Vem, porque eu tô na situação que eu não tô gostando. Tô ficando desconfortável. Eu duvido, chega lá em cima, viva. Duvida, olha aqui, ó. Foi tchau, tchau. Olha aqui pra cima. Opa. Tchau, tchau. Oxi, achei dois itens. Mentira, achou mesmo. Eu juro. Boa, 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 boa. Felicidade, pelo menos alguém tem item. Tá, agora é assim. Tinha comida, né, cara? Mas você tinha um tesouro. Eu tinha comida, eu tinha comida. Era tesouro, é verdade, mano? Meus itens mesmo. Uuu, que bacana. É, amiga, encontrei eles no bloco aqui em cima. Nossa senhora. Pior que eu caí mesmo, foi tristão. Ah, encontrei um sub-mum, prepara, vai ter mais item meu pra pegar. Não, ganhei, 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 ganhei. Ah, eu vou embora daqui. Tchau. Adeus. Fala como se tu fosse, tipo, e eu não fosse, né? Tipo, tchau, João, nunca mais eu volto. É, até nunca mais. Como se eu não fosse também, como se eu não fosse. Até nunca mais, João. E, tipo, tu pegou quantos ferro? Nenhum. E tu, o quê? Mas tu não pegou? Eu peguei, mas, tipo, só pegar ferro e nunca mais pegar ferro na vida? Não era três? É, era um três. E aí, rapá? Tá bom. Vamos lá. Poxa, tem uma galinha comigo. Acho que era teu mesmo, teus itens. Tu matou a galinha da nossa casa? Eu vou... Quer que eu responda? Mum, foi tu que matou a Naimo. Eu não matei galinha nenhum. Quando tu explodiu os Creeper, morreu todas as galinhas. Lá na nossa casa? Morreram todas as galinhas da gente. Quando eu construí a casa agora, eu falei que tinha uma galinha morando com a gente. Não, tá aqui. Eu falei que tinha uma galinha morando com a gente. A galinha sumiu e parece uma carne. Pega meus itens. Peguei. A galinha sumiu e parece uma carne no meu inventário. Cadê a galinha da nossa casa? Cadê a galinha da nossa casa? Aqui! Mas essa não era da nossa casa. Eu não matei galinha nenhuma. Tá gravado, animal. Isso aqui na minha mão. Isso aqui foi quando tu explodiu com os Creepers. Eu passei e peguei. Agora pensa, tu reflete aí. Agora te reflete. Te reflete. Tô achando suspeito toda a situação. Suspeito é tu fazendo as besteiras aqui, querendo botar a culpa nos outros. Não, eu vou fazer isso. Droga meus itens aqui embaixo. Olha a galinha, voltou. É aí. Ah, isso aqui. Agora eu matei mesmo. Eu matei. Agora eu matei. Mas eu vou dar certo, pelo menos. Toma. Caraca, eu tô rindo de fantasma aqui. Oxi. Agora você pode ficar brava do propósito. Pode ficar brava. Pode ficar brava do propósito. Agora pode ficar. Véi, não, mas agora a gente não pode mais fazer fazenda por tua causa. Eu sou o espírito. Início. Por que você matou a galinha? Ah, não pônei, porque você vai spawnar mais, mulher. Não conhece Minecraft, não spawna. Tu acha que é o mundo é limitado, é? Não tem medo de fora. Hã? Aquela galinha ali fora, realmente tá lá fora? Ela veio, ela veio pra cá, ela veio pra cá. Daqui a pra lá. Eu tô alucinando a galinha? Eu tô alucinando, tá vendo o espírito da galinha que eu acabei de matar. Relaxa. Acostumou mesmo. Ai. Aí você viu que tu caiu. É doida já, galera. Não dá não. Ficou maluco, cara. Ficou maluco. Isso é coisa da idade, viu? Isso é coisa da idade. Eu vou ficar aqui. Depois eu vou ficar acusando as coisas aí. Onde que é a idade? Vou chamar o alvinho. Eu tô me restabelecendo na sociedade ainda. Estabeleço, viu? Porque pra tu matar pra sociedade, precisa de um bom tempo mesmo. Tô restabelecendo na sociedade. Estabeleço. É consciência. Volta com a consciência. Fique calmo. Eu estou restabele... Voltei. Pronto. Fiz o balde aqui de lá. Cadê meus itens? Ah. Vou te dizer onde tá. Peraí, peraí, peraí. Teus itens? Tu me matou. Eu te devolvi os teus. Tu me matou dos itens que tu pegou meu. Não, filho. Eu te devolvi os teus. Calcula, calcula a matemática. Calcula a matemática. Como é que tu vai pegar ali a... Eu vou pegar. E eu tenho que... Ó. Ó. Por que que eu amarro a corda nessa cintura aqui? Não, por que que você se afaste? O perigo aqui tá atrás de mim. Se quiser eu amarro a corda nessa cintura. O perigo mora ao lado aqui. Como é que eu... Calma, calma, calma. Tem que ser eu e os bombeiros. Peraí. Mas eu tô calma. Não, eu tô falando pra mim. Eu tô falando pra tu não. Ok, ok. Oxe, olha isso daqui. Se eu tomar o outro sujo desse aqui, eu caio. Eu tô só olhando, velho. Eu tô só olhando aqui. Ok. Peguei. Boa. Peguei, peguei. Tô subindo. O nosso couveio tem que ter isso aqui, velho. Tem que ter o quê? Ah, lá. Vai lá botar a placa. Tem que ter isso aqui. Pronto, ele fez um progresso, velho. Olha que legal. Que legal, que legal. A gente ganhou alguma coisa por isso? Ganhou mais borda, né? A borda é muita. Mas nada mais, tipo um item? Ah, independe, né? Da última vez, né? Não vou nem falar. Não vou nem falar. Não ganhamos nada, gente. Vou nem falar. A gente fez... Ah, a mãe também tá preparada com a galinha, né? A galinha dropa ovo, mano. O que que tem o ovo da galinha? O ovo cresce e vira um galo. Você vai comer? Não, vou esperar crescer e fazer duas galinhas. Tu não queria outra galinha? Tu tem ovo? Tenho. Acabei de jogar ali e perdi. Mas aí vai... Eu tenho três também. Vamos lá. Pronto, joga aí. Vai spawnar agora. Ó, ó, ó. Tá vendo? Como é que tu sabe se é um galo ou galinha? Presar o ramo todo? É o quê? Como é que tu sabe se é um galo ou galinha aquilo ali? Aquilo ali ele falou pra mim. Ah, tá bom. Nossa senhora, pronto. Ó, vamos seguir mais um progresso. O próximo é obsidia. Tu sabe fazer obsidia? Fazer não, mas dá pra mim, né? A gente não tem diamante, não. Desista. Como? Que diamante, mas só fazer obsidia. Fazer? Tem que pegar na mão, bobão. Tem que obter, tem que obter, tem que obter. Calma, eu li errado. Desculpa te chamar de bobão. Não, não. Parabéns, parabéns. Tu mostra pro pessoal melhor. Toma você, uma tocha. Uma tocha. Uma tocha. Toma pra você, toma pra você. Agora é o seguinte, a gente tem que fazer um escudo pra desviar de um golpe de Creep, ok? Tu não podia ter feito isso antes de tu morrer 40 vezes. Eu tinha ferro. Eu tinha. Eu tinha. Interrogação, interrogação. Hein? Ah, mas o meu teclado carregou. Seu teclado carregou? Peraí, o meu teclado carregou. É, um case, tem teclado sem fio, mouse sem fio, computador sem fio. Aí depois, ah, o que o pé do Jotinho? Seu teclado carregou. Não tô, não tô vendo. O seu teclado tá lagando. Não tô nem vendo, não tô nem vendo. Aí também, não quero nem que ouça. Tá maluco. Ah, seu teclado carregou. Seguinte, pessoal. A gente precisa de o quê? Picareta de ferro, ok? Carrega o teclado aí. Aham. Tem quanto de ferro aí? Tu tem dois ferros aí? Não tenho nada, velho. Mano, eu só perguntei pra quem você tá brava. Meu Deus. Toda vez ele acha que eu sou depósito de game mode. Não vou mentir, né? Porque não parece, né? Pois é. Não parece. Ó, eu tô indo descer aí. Tô levando. Enquanto tu tá indo, eu já tô voltando com o bolo pronto. Cadê o bolo pronto? Tô pegando. Cadê o ferro? Espere. Tem foneira aí embaixo? Vamos levar foneira aí pra baixo pra não ficar subindo? Traga madeira. Eu vou pegar, vou pegar. Eu tô levando já. Traga madeira. Calma, calma. Eu tenho madeira já, calma. Daqui a pouco ela vai falar, tô com fome. Desci sem com mim, né? Eu não, eu desci com sopa. O quê? Sopa. Quantas sopas? Quatro. Quatro. Vai devagar. Vai devagar. Nossa, ainda posso pegar frutinha daqui. Vai passar um mês e meio embaixo na caverna? Eu posso pegar frutinha daqui também. Vai devagar, vai devagar. É, eu me alimento de frutas. Tá bom, Chipanzé? Oi, pega aqui o coiso. Ai, o Creeper. Ô, amor, eu tô perdido. O que eu falei já? Pois então me resgate. Como é que é? Como é que me resgate? Teu danzela em perigo aqui. Você tá achando que eu sou o Shrek e eu salvar o dragão? E... Parou, parou, parou. Não gostei não. Foi mal, eu parei, parei. E, é o seguinte. Acho que o set seria te chamar de mundo. Será que eu tenho um drop aqui, eu faço um drop aqui no meio? Dá pra dar ali? Você tá no negócio de fro? Tô. Mas aqui tá ali. Eu achei! Achou o quê? Um outro lugar secreto embaixo desse negócio aí. Tá, mas como é que eu desci aí? Você tá cheio de bicho. Então, eu desci e me tapei. Você está vendo meu tapado ali? Não, eu tô vendo que tá tendo vários blocos. É umas cobblestones. Eu tô fazendo escada aqui, reversa. Faz o reversa. Tô descendo, tô descendo. Ok, desci. Achei uma unidade de ferro. Tu tá onde? Tu tá onde? Tá vendo aqueles que eu... Ok, ametei a borda. Nada. Somala que você não tenha matado nenhuma choro. Oxe, matei três aqui. É, tu tá onde? Tá vendo a cogostone? Tu gosta muito de axolota? É, eu não queria que eles morressem. Assim, tipo... Tu tá ligado que ele come metade dos peixes que tá no Minecraft, né? Ah, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, peraí tu? Tá vendo a cogostone aí? Não, mas tu calma pra baixo que eu tô vendo teu nick. Falando o nick que tem lava aí. Opa! Beleza? Tá calma aqui, né? Mais ou menos. Tô escutando os zumbis aqui, ó. Ah, começou. Ó. 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 Tô escutando. Vai, vai, paranoia. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai. Aqui, ó. Ah, me dá, me dá. O quê? Careta. Quebrou, Fê? Foi. Vai, vai. Vamos lá, preparar uma, preparar uma pra me proteger. Não, não, vou... Prepare pra me proteger. Eu tô logo atrás. Tá ficando cada vez mais alto. Tá. Estou perto. Não se preocupe, não se preocupe. Ilumine, ilumine o caminho. Calma aí que eu tô voltando. Ah, achei uma dungeon. Ai, que legal. E a tocha? Achei. Tem cavão aí? Não. Tem cavão aí? Ou não tem cavão? Não. Um cavão? Não. Eu morri. Meio cavão, meio cavão. Tipo, não quero um inteiro. Metade um cavão, assim. Morri, cara. Aqui também não tem, não, porque eu olhei tudo aqui. Tá, tá. Tem uma tocha. Ah, já sei, já sei. Calma, confia, confia, confia. Confia? Tá bom. Confia quanto? Confia quanto? Tu não confia, não? Assim, eu não confio muito, não, né? Tá, vamos quebrar dele. Vamos ter uma visão melhor da equação que vamos entrar, ok? Nessa situação aqui, não tem como tapar. Tá, beleza. Mas não, calma, calma. Ok, o cara é um gênio. Eu diria que é um gênio. Calma, é, não, calma. A gente já sabe. Ai! Foi mal. Na pá da seca da peste. Não, tá tudo bem, tudo bem. João? Você tem como abrir o baú? É tu, é tu. Você teleportou? Ah, tá. Tá onde? Tô aqui embaixo. Aqui, tua caverna. Não, não tem como abrir o baú. Um dia, quem sabe, a gente chegue lá. Deixa eu ver o progresso, como a gente tá. Tá, a gente precisa pegar o besino, então a gente precisa de diamante. Diamante vai mebrar um progresso. Véi, vai ser difícil, deixa eu ver um diamante. Ah, tu encontrou? Ai, ai, ai. Não, mas eu escuto. Eu escuto o presenso. Ah, cedo o papo mesmo. Vem comigo. Quem que escuta o presente de diamante? Não, de diamante não. De zumbi. De zumbi? Por que tu quer zumbi? Tá colecionando, é? É, porque se tem zumbi, tem caverna. Entendi. Entendi. Tá ouvindo aí, tá ouvindo aí? Aham, aqui, ó. Aí. Nossa, vai ser um inferno pra subir isso tudo. João, prepara a espada. Vai, né? Não tô nem olhando pra trás. Prepara a espada, prepara a espada. Ah, ela se trancou e me deixou aqui. Olha que beleza. Eu acho o lugar, você lide com o resto. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá melhor? Tá mais calma, tá mais calma? Acabou o bicho. Cadê o bicho? O quê? Tu acha que ia acontecer o quê? Acabei com ele, né? Então, anda naquela direção ali pra ver se tem mais. Ah, de boa. Tem mais um aqui. É um mestre. Ah, por favor, né? Devagar, né, também. Viu, o ferro. Vixi. Tupou o ferro ali, ó. Cara bom. Mineirou o pato. Olha ela correndo pegar o ferro. E o ferro que tava aqui sumiu. Quanto pegou? Eu não sei. Acho que explodiu. Mas tem mais, ó. Vai, cara. Tem mais aqui, ó. Obrigado. Que carvãozinho? Nada? Nunca? Nada de carvão. Mas eu escuto. Peraí, peraí. É quem tá sendo burro. É quem tá sendo burro. Tá, mas eu tô... Ô, João, vem cá. Achei. Calma, calma. Escutei com meus ouvidos. Vem ver a situação aqui dos buracos, por favor. Ah, não vou, não vou, não vou, não vou. Vem, 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 vem cá. Vem, 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 vem cá. Ai, você perdeu. Tinha tanta gente. Ah, não vou. Ah, eu pensei que eu ia cair. Eu pensei que tu ia me currar lá. Ah, eu cogitei isso. Mas eu acho que a gente já passou muito por um dia. Se tu fizer um negócio desse aí, acabou a série. Acabou. Porque o que mais tem nessa série é buraco. E se eu dropar uma tocha? Será que para de nascer bicho? Tipo, apertar aqui. Dropa lá. É, tua tocha cai lá embaixo e pronto. Nossa, que flechada boa nas tuas costas tu levou aqui, hein? Nossa, doeu essa aí. Mas ajeitou minha coluna. Ih, ferrezinho. Boa, mumbum. E se ferra aí pra gente fazer uma picareta de ferro, hein? Mas tu já tem uma? Não, eu perdi a minha, pô. Ah, ok. Ah, eu tô com uma ideia boa aqui, hein? Qual que é o teu 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 bicho? Calma, 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 calma. Teve uma flechada aqui. Nossa, que flechada? Tem uma frutinha aqui, quer? Tá. Não, quer não, obrigado. Vamos fazer um negócio ali embaixo. Vou dar um banho na galera ali. Ah, bom. Vai esperar uns segundos aí, a galera vai tomar um banho ali. E aí? Ah, começou. Monk. Oxi! Oxi! Aqui tu faz gênio. Oxi! É, eu sei! Aqui tu faz gênio. Tu nem sabe o que tu fez. Mas tu faz gênio. Eu só queria escrever. Liberou dois ferros aqui, liberou dois ferros aqui. Borra a mão, Casey. É. Ah, eu tô com essa. Olha ela pagando de boba. Galera, ela sabe o que ela fez. Ah, ela sabe. Ah, galera, foi sem querer. Ela sabe. Que é tudo atriz, galera. Eu sei, eu sei. Tudo atriz. Não, mas daqui, pronto. Aí conseguimos pegar de ferro. E a gente consegue pegar diamante aí. Agora é obsidian, as paradas. Galera, mais um último vídeo pra vocês tenham gostado. Hoje a gente se abrigou bem nessa caverna aqui. Não pior que antes, né? Então valeu, galera. Beijo, até mais. Fui!